é bem gente primeiramente um bom dia uma boa tarde uma boa noite gente hoje eu vou estar fazendo a limpeza do espaço que fica aqui do lado da casa aí também gente dá acesso também a parte da frente aí eu vou mostrar aqui eu fazendo a limpeza tá muito já era para mim ter feito já alguns dias porque tá muito sujo aí eu vou gente fazer a limpeza eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar e é isso pessoal é bem gente aí deixa eu mostrar aqui ó o espaço que eu tava falando é esse daqui ó como vocês podem ver e aí a gente como é que tá e aí aqui gente como vocês podem ver tem se pede maracujá eu tô pensando de tirar ele porque ele tá todo feio e não o que ele tinha de produzir já produziu só tem um aqui ó e aí vocês podem ver aí eu vou dar uma uma limpeza aqui ó já tá cheio de mato e aí gente é isso aqui que vocês estão vendo aqui ó ó isso daqui é a matéria orgânica é que eu arranco os matos é quando eu faço poda aí eu pego jogo aqui pra poder se decompor porque como eu não tenho um espaço suficiente para não poder pegar é resto de poda é de capina para poder fazer o meu adubo aí não tem como aí eu pego faço assim ó eu deixo eu jogo nas plantas como vocês podem ver e aí é isso gente aí eu vou agora aqui para partir para a parte da da capina né aí já aí de acordo com que eu for fazendo aqui eu vou mostrando vocês como é que vai ficar aqui tem essa plantinha florzinha roxa e aí é isso e aí a gente vamos lá né mãos a obra né e aí 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 deu capinando aí e aí e aí eu vou terminar aqui e aí já já mostro pra vocês como é que ficou e aí e aí olha aqui gente que perfeição gente isso aqui é uma trepadeira só da florzinha amarela como vocês podem ver aí e aí e aí essa rosa aqui é um pé de papoulo que ela subiu a trepadeira subiu um pé de papoulo como vocês podem ver e o sol hoje pessoal tá uma bença não tem nem uma nuvem como vocês podem ver aí deixa eu mostrar aqui onde eu finalizei né tinha mostrado que eu ia fazer a limpeza como vocês podem ver aí isso aqui gente também é um pé de jasmin manga aí deixa eu mostrar aqui pézinho de alta aí aqui como vocês podem ver como ficou o resultado final aí aqui gente como eu tinha falado né que todo o resto de borda eu coloco em pé das plantas porque como não tem lugar suficiente para eu poder fazer a decomposição eu pego e coloco aqui porque tem um espaço ali pessoal que eu faço o meu adubo né mas só que o espaço é pouco não tem como eu colocar esse bocado de resto de podo lá né aí eu pego e coloco aqui aí eles aí ela se decompor por conta própria vocês podem ver aqui em cima aqui ó vamos uma mão ali ó vocês estão vendo deixa eu botar aqui mais perto aqui gente é um essas plantinhas que eu deixei aqui é umas rosas tem amarela branca tem a vermelha e outras cores é porque eu não estou lembrado aí como vocês podem ver o pezinho de abacaxi aqui como eu tinha mostrado né essa rosas aqui ó virou deixa eu mostrar aqui como ficou como vocês podem ver e é isso gente bem gente se vocês tiver gostado desse vídeo não deixe de se inscrever no meu canal não deixe de dar aquela curtida para que o youtube venha recomendar para mais pessoas e é isso pessoal que Deus o abençoe a cada um de vocês tchau tchau e até a próxima